Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer enorme estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo hoje eu vou falar a respeito aqui da Caçadora Mais, mas o kit dela, tá? Vou falar hoje do kit dela, que é o kit mais fácil de montar que eu já conheço na vida. Então fica com a gente até o final, beleza? Pessoal, se vocês não conhecem a nossa loja no Alec Express, clica aqui embaixo no link. Até aqui ó, vai direto para a nossa loja lá no Alec Express, aonde você consegue comprar chumbos estrela de prata. Um frete bem baratinho para todo o Brasil. Compras acima de R$100, você ganha um cupom aonde concorre a uma Tiger M18. Então não perca essa oportunidade, vai lá no Alec Express e faça a sua compra, tá bom? Se você quiser comprar diretamente com a Sandra, você pode comprar também dois pacotes de chumbo estrela de prata, que acima de R$200 você tem um frete grátis para todo o Brasil, tá bom? Então vamos lá ao que interessa. Nós temos aqui o kit da Caçadora Mais. O kit da Tiger também é semelhante. Basta entrar em contato no WhatsApp com a Sandra que você consegue fazer a compra. Todas as nossas vendas são selecionadas para o WhatsApp, tá bom? Então tá aqui, bem bacana, uma arma com regulagem externa de martelo. Tem aqui o martelo de dois estágios. Bem show de bola esse kit aqui da Caçadora Mais. Quais são os canos que você consegue colocar? Você consegue colocar cano de 12 polegadas, de 18 polegadas, 24 polegadas. E você consegue colocar cano também de 27 polegadas igual a esse daqui. A maioria dos clientes que estão comprando esse kit, a maioria, eles estão optando pela válvula reguladora, tá? Que é igual a essa aqui. Geralmente eles compram no AliExpress. É bonita assim mesmo a caixa, tá? Então compra no AliExpress. Ela já vem assim, testada, tá aqui, tá bom? Muito fácil de instalar. Você não vai precisar disso aqui, ó. Você pode guardar. Você vai só zerar o manômetro aqui, que ela tá bem testada aqui. Essa aqui tá regulada pra 100 bar de saída, tá? É a válvula reguladora 5.5 com diâmetro de 8 milímetros aqui, tá bom? A maioria do pessoal tá comprando essa válvula. Lembrando que essa válvula serve tanto para 4.5, 5.5, 6.35, tá? Vou colocar aqui só pra vocês verem. Já vem com a bucha o kit aqui, ó. Você vem aqui. Coloca aqui. Você pode optar também pelo cilindro de 500cc, 450cc, 350cc, 250cc e 200cc, tá? Eu optei pelo cilindro de 500cc. Me arrependi. Deveria ter pego o cilindro de 350cc, que era mais confortável. Ficou muito comprido aqui, tá? Isso aqui é uma válvula nova. Então, vou tirar aqui que não há interesse nessa válvula. Só pra mostrar pra vocês como vem a válvula reguladora. Vou falar com vocês. 90% dos nossos clientes compram a válvula reguladora. Vamos colocar aqui. Então, você vai comprar a válvula reguladora. Você vai comprar o cilindro. E beleza. Coloquei aqui. Tá pronto. Já coloquei aqui a válvula. Já coloquei o cilindro. Já coloquei aqui uma coronha. Essa coronha é a fabricação nossa. Por que eu não gostei do cilindro de 500cc? Ficou muito longo aqui, ó. Ficou muito longo. De 350cc ficaria mais curto. Eu tenho 350cc instalado na 9mm. Então, ela ficaria mais curta, tá? Você comprou a válvula reguladora. Colocou aqui. Colocou o cilindro que você quer. Colocou como é que você quer. Você vai optar por o cano que você deseja. Não importa o calibre. 4.5, 5.5, 6.35. Não importa. Também não importa o comprimento do cano, tá? Não importa. Pode ser de 12. Pode ser de 18. Pode ser de 24. 26. Não importa o tamanho. O que importa é que as nossas ponteiras são preparadas para canos de no máximo 15mm, tá? Então, se você comprar um cano de 16mm, você tem que mandar fazer o rebaixo para 15. Tá bom? Tem que fazer o rebaixo para 15. Você vai simplesmente... Nos casos aqui. Tem aqui. Você pode comprar o cano com a gente. Não tem problema. Se você quiser comprar qualquer cano que você deseja, peça o desenho. Nós temos o desenho. Você vai levar no seu torneio de confiança, fazer a usinagem. Arma ela. Deixa ela armada no primeiro estágio. E vai colocar o cano, ó. Coloquei o cano. O cano apareceu aqui para colocar o chumbo. Tá no primeiro estágio, tá? Uma coisa que eu gostaria de lembrar para vocês aqui. Se você estiver usando válvula reguladora, você só precisa usar o primeiro estágio. Você não precisa usar o segundo, tá? Não adianta usar o segundo. Não vai liberar mais água porque a válvula reguladora não deixa, tá? Primeiro e segundo estágio é para válvulas de fluxo direto, de alto fluxo, tá? Passou o cano aqui. Passou o seu dedão aqui para você colocar o chumbinho. Vem com a chave Allen. Tem um parafusinho aqui, ó. Apertou bem e está pronto. Então você tem aqui uma arma com cano de 12 polegadas. Você também pode optar por qualquer tipo de supressor. Pessoal, na verdade nós temos três tipos de supressor aqui na CO2. Nós temos aqui o de PVC, tá? Temos o de nylon. Tem o de nylon e tem o de alumínio. Mas o que serve aqui é o de PVC e o de nylon. De alumínio não vai ser... Não é que ele serve aqui, mas você não vai conseguir colocar o handguard. E o handguard aqui é feito certinho, ó. Ó. Tá vendo? Colocou aqui o handguard aqui. Esse handguard é um handguard de 7 polegadas de nylon. E colocou-se o supressor aqui e o supressor ficou engutido. Então temos aqui um cano de 12 polegadas com um supressor de PVC. Ou pode ser de nylon. E vai servir aqui o handguard de nylon também, tá? Então você pode vir aqui com essa outra chave aqui e apertar a linha certinha aqui. E aperta esse parafuso aqui. Ó. 12 polegadas. Quer outro cano? Não tem problema. Primeiro eu vou tirar o handguard aqui. Tirei o handguard. Ok. Vou trocar o cano agora com o cano de 18 polegadas. Cano de 18 polegadas. Ó. Tá mostrando aqui o ponto do cano. Ok. Aperta o parafuso aqui. Posso utilizar ela assim com o supressor assim. Não tem problema algum. Ou posso também colocar o handguard. Ó. Posso colocar o handguard aqui. Então colocou aqui. Handguard aqui. Vocês viram que o supressor entrou certinho. Existe o supressor para handguard de nylon. Tá? Alinhei aqui. Tá pronto. Cano de 18 polegadas com handguard de nylon. Sossegado. Fechei. Tá pronto. Tá? Tranquilo. Ah. Eu quero um cano de 24 polegadas. Não tem problema. Ok. Handguard de nylon. Armei. Só para ele saber o cano aqui. E soltei. Cano de 24 polegadas. Tem que aparecer o cano aqui. Passar o dedão. Beleza. Passou o dedão. Aperta. Aqui. Bom pessoal. Tá aqui. Você pode colocar só o supressor aqui. E utilizar sem o handguard. Não tem problema algum. Ela vai funcionar normalmente. Tá? Mas você pode colocar também o handguard de alumínio. Por que que eu estou falando o handguard de alumínio? Handguard de nylon só tem no máximo até 10 polegadas. Você não vai achar ele desse tamanho aqui. Se tivesse desse tamanho aqui de... Se não me engano isso aqui é 15 polegadas. Se tivesse 15 polegadas com certeza eu usaria de nylon. Porque qual é a vantagem do nylon? Ele é bem mais leve. E o nylon você pode... Ele não estraga. Tá? Você pode dar pancada no nylon. Ele volta. Tá? E o alumínio se eu bater aqui mesmo. Ele vai entortar. Né? Não tem jeito. Mas tem um outro detalhe. O de nylon o supressor entra certinho aqui. Justinho. O de alumínio... Entra folgado. Então tem que ser outro supressor. Tá? Então quando você for decidir fazer um kit. Esse kit falar assim. Não. Eu quero montar com o handguard de alumínio. Você tem que pedir o supressor para o handguard de alumínio. Ou você faz um supressor do seu gosto. Tá? Aqui essa. Já está aqui um supressor. Tá? Vou tirar aqui. Para eu fazer a instalação para vocês. É um pouquinho mais enjoado fazer a instalação disso aqui. Por quê? Ó. Está aqui então. É um pouquinho diferente a instalação do handguard de alumínio. Você vai colocar aqui o handguard de alumínio. Ok? Não vai apertar. Para você poder mexer aqui ó. Só depois que você colocar o supressor. Se não o supressor não entra. Aí. Agora o supressor está no ponto final. Agora sim. Você vai alinhar o handguard. Você vai alinhar o handguard aqui. Show de bola. E aí sim você faz o aperto. Por que que o supressor tem que entrar bem justo aqui? Para a ponta do cano não vibrar. Tá? Porque aqui ele é bem preso. Então aqui para a ponta do cano não vibrar. Então tá show de bola aqui ó. Tá pronto. Tá funcionando. Agora tem um outro detalhe que você tem que fazer. Você fez aqui essa instalação. Você decidiu. Aí agora você tem que soltar aqui ó. Olha só. Porque tem mais um parafuso ali dentro para você apertar. Ok. Tem aquele parafuso que você apertou lá fora. Que você fez todos os ajustes. Agora tem mais um aqui para você apertar. São dois parafusos que ficam com o cano. Tá? Pronto. Está aqui uma caçadora. Com cano de 24 polegadas. Pronto. Você está com uma caçadora aqui com cano de 24 polegadas. Cilindro. Nesse caso aqui de quem é CC. Não recomendo. Tem que ser de 450 para baixo. Para ficar mais confortável. Eu mesmo gosto de 350. Porque é uma válvula reguladora. Ela mantém os tiros bem constantes. Então não há necessidade de um cilindro desse tamanho de quem é CC não. Foi show de bola. Esse quem é CC é bom para as válvulas. A outra válvula chinesa. A válvula de inox nele de alto fluxo. Tá? Ficaria bem legal aqui. Bem bacana. Aí agora. Só falta instalar uma luneta. Então está aqui uma luneta. Bem show de bola. Está instalado aqui. Está bem fixo. Então esse é o nosso kit da caçadora mais. Você decide o que você quer. Tá? Não precisa comprar o cano com a gente. Não precisa comprar o supressor com a gente. Não precisa comprar a handguard com a gente. Não precisa comprar a válvula regulada. Não precisa comprar a cilindro. Nada com a gente. Você vai aonde você achar melhor. No preço que você achar melhor. E faz a sua compra. Tá bom? Então ficou bem bacana esse kit. Bem fácil de instalar. Lembrando que tem que ter os cuidados. Cano de máximo de 15 milímetros de espessura. Que é o diâmetro dele. E o restante é de 12 até 27. A válvula reguladora você compra aonde já é melhor. O cilindro aonde achar melhor. A cor aonde você achar melhor. Então o kit está aí. É um kit bem prático. Um kit bem simples. Se você quiser as medidas dos canos. Como que faz o retrabalho de torneio. Só pedir para a gente a gente manda. Lembrando que a caçadora ela tem. Primeiro. Segundo estágio. E ele também tem ajuste de potência aqui na mola. Mas não precisa com válvula reguladora. Tá bom? Olha que pulvado que ela deu. Então está aqui. Nosso kit. Esse kit também tem na versão da Tiger. Basta entrar em contato com a Sandra. E adquirir o seu kit lá. Muito simples. Muito fácil. Muito prático. E assim. É o único kit que eu recomendo para vocês. É o kit das nossas armas de PCP. Porque são muito fáceis de montar mesmo. Tá bom? Muito obrigado. E até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto